Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Eu sou o professor Aguinaldo e hoje eu vou mostrar para vocês algumas plantas que eu tenho floridas aqui no meu orquidário. É legal porque talvez você tenha uma planta igual a essa e você não saiba o nome dela, não conseguiu identificar ainda e aí através dessas apresentações você vai conseguindo etiquetar as suas plantas. Isso é importante. Eu sempre friso muito que é importante nós mantermos as etiquetas das plantas. Nós precisamos que elas tenham o seu nome, né? Existem aí várias plantas que têm nomes populares e tal, mas o importante é nós termos o nome próprio dela. Então, antes de eu começar a apresentar, olha, elas estão aqui atrás de mim, eu tenho uma aqui comigo na minha mão. E antes disso, o professor fez uma coletânea de fotos e montou um pequeno vídeo com as fotos das plantas que eu vou apresentar. Quem sabe você está chegando agora aqui no canal, viu, a Thumbnails, que é aquela nossa capinha do nosso vídeo, e achou interessante e talvez não queira ficar até o final do vídeo. Mas talvez você, vendo essas imagens agora, você reconheça alguma planta que você tenha, ah, eu vou aguardar porque eu quero ver, eu não sei o nome dessa planta e eu vou saber agora. Então, vejam aí as fotos que o professor preparou para vocês e durante essas fotos, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí. Se inscreva aí no nosso canal, comece a participar conosco, né, e vá nos acompanhando. Vou deixar aqui em cima um card. Card é um outro vídeo que o professor já fez, ou uma playlist, onde tem vários vídeos que o professor já fez. E esse card vai ser de uma playlist, onde tem conhecendo espécies diferentes. E lá estão os vídeos onde o professor apresenta plantas floridas. Inclusive, uma, duas delas já foram apresentadas há um bom tempo atrás, né, muito tempo atrás. Então, nós estamos apresentando novamente, porque nós temos pessoas novas no canal sempre, e isso é muito bom, e eles vão conhecendo aí. Então, se você clicar ali na playlist, no card, que ele apareceu já, você é redirecionado lá para a playlist. Aí você dá uma olhadinha lá, olha quanto vídeo legal e tal. Se fechou, você vai voltar aqui conosco, onde nós estamos. Vejam aí as fotos, então, e nós já voltamos. Tchau. 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 Bom, agora que você viu aí as fotos, né, cada foto bonita, cada planta bonita, o fantástico mundo natural das orquídeas é encantador. Assim como todo o fantástico mundo natural. Quem conhece o fantástico mundo natural das rosas do deserto também é incrível, né? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar com essa aqui, ó. Essa daqui é a acianteira estrupfólia. A cianteira estrupfólia. Ela produz as folhas, as flores aqui, ó. Vamos aproximar aí. Estão vendo aqui? Ela sai no ápice aqui do pseudobubo, né, mas na verdade é um pseudocaule. E aí vai sair aqui a folha. Folha sempre muito comprida, bem comprida. E as folhas saem em sucessão. Olha, elas são flores marrons com uma pétala branca. Bem bonita essa planta. Uma planta onde ela dá folhas bem maiores. Essa planta aqui é jovem ainda, mas ela já está florescendo. Essa daqui é a folha nova, ó, que saiu agora. Então ela pode florescer ainda este ano. Ela floresce várias vezes na mesma folha. Isso que é legal, ó. Então essa é folha antiga. Essa também é folha antiga. E ela vai florescendo nas folhas antigas. Olha que interessante. Ela é plantada sempre em plaquinhas de madeira. Em lugares mais sombreados do seu orquidário. As folhas vão ser sempre pendentes. Não procure plantar as folhas eretas. Elas têm essa característica de serem pendentes. Olha, a cienteira estrupifolia. Planta fantástica. Existe comercialmente à venda também. O professor nunca conseguiu ainda dessa planta aqui. Existe essa planta aqui comercialmente. Inclusive um dos nossos fornecedores, que é especializado em espécies, pode até ter, mas o professor nunca perguntou, né? Nós podemos ver aí para o nosso próximo festival. Quem sabe nós consigamos ter esta planta aqui, tá? Vamos lá. Uma outra planta interessantíssima também. Nossa próxima planta é essa daqui, ó. É a BC hipodâmia. A BC hipodâmia é uma planta bem compacta, bem pequenininha. E ela é híbridos de braçávola com catleia. Aí saem essas flores aqui, ó. Olha, muito bacana. Talvez você tenha uma planta dessa, ela já floresceu. E você não sabia o nome. Então é a BC hipodâmia. Hipodâmia. BC hipodâmia. É linda. Muito durável. O professor está plantando ela aqui em uma semi-hidroponia com bem pouquinha água. E eu acredito que está dando um resultado até que positivo. Tem várias raízes crescendo aqui. Acredito que vai dar, vai ser um sucesso aqui. Vamos aguardar mais um tempo, né? Ela pode dar até, ela pode dar até duas flores. Olha aí que bonitinha. Muito linda essa planta. BC hipodâmia. Vamos lá. Vem bastante planta hoje. Pessoal, esse aqui, ó. É só para mostrar que os catacetos podem florescer mais de uma vez por ano. Para comprovar aquilo que eu sempre digo. Esse aqui, ó. Ele está abrindo ainda. Esse é o Catacetum Susan Fuchs. Ele deu uma haste enorme. O professor já apresentou essa planta aqui para vocês há uns dois meses atrás, mais ou menos. E ele floresceu novamente. Olha aí, uma haste bem grande até, ó. Com três, sete flores. Muito bom. Você poder curtir uma planta florida duas vezes no mesmo ano é muito bom, né? E olha, a planta, agora ela começa a amarelar um pouco as folhas. Isso é perfeitamente normal. Ela já formou o pseudobulbo, né? Se ela já formou o pseudobulbo, então agora ela começa a amadurecer. E aí as folhas começam a querer cair. O Susan Fuchs é um Catacetum bastante precoce para cair as folhas. Ele não chega até o inverno para cair as folhas. Ele cai antes. Só que também ele brota antes e floresce antes também, né? Uma planta muito bonita. As flores são muito grandes, né? Quem gosta de Catacetum aí, como eu, já sabe que os Catacetum são plantas muito interessantes. Olha, ele está na semidroponia. Esse ano o professor vai repartir aqui, ó. Vai fazer uma muda com dois aqui, uma muda com três aqui. E aí eu vou ficar com três Susan Fuchs. Aí sim, três. Olha que legal. Muito bom. Susan Fuchs, um Catacetum híbrido do Pileatum, né? Vináceum e sanguíneo. Aí surge essa planta aqui. Pessoal, olha isso aqui. Olha que espetáculo. Quatro hastes florais. Olha. Que show de planta. Esse aqui é o Oncidium jonesianum, variedade binote. Binote, na verdade, né? Olha aí que espetáculo, gente. Uma haste aqui, ó. Outra haste aqui. Ainda tem um botãozinho. Outra haste aqui. E outra haste aqui. E a planta é assim, né, ó. Assemelha-se a folhas de cebola ou ao Oncidium ceboleto. Mas esse não é o Oncidium ceboleto. Esse é o Oncidium jonesiano. Ele está cultivado aqui, ó. Em uma plaquinha de peroba, ó. Ele é uma torcerinha. E o Oncidium jonesiano, ele tem uma característica interessante. Ele existe em variações. Como todas as plantas mostram variações, ele também mostra variação. Existem uma espécie dele, uma variedade dele, onde as folhas são eretas, né? E as outras, as folhas são pendentes. É uma variação da espécie. As flores não vão ter tanta variação. Existe a variedade alba. A variedade alba não tem essas pintinhas nas pétalas e ceplas. Vão ser brancos, iguais ao labelo. Muito lindo. Eu nunca havia visto, mas eu vi há alguns dias atrás aí com um grande amigo meu. Ele me mostrou. Muito show. O Oncidium jonesiano. Olha que planta espetacular, né? Eu tive até que tutorar essa haste aqui, ó. Porque ela tá muito grande, muito pesada. Fiquei com medo de ela quebrar e eu não puder aproveitar essa floração. Então eu peguei e tutorei. Olha que show de longe a planta inteira, olha. Muito bacana mesmo. Muito show. O Oncidium jonesiano. Nativo aqui da região noroeste do Paraná. Não aqui onde eu resido. Mas em cidades próximas como Diamante do Norte, Nova Londrina, Querência. Nessas cidades mais próximas ao rio Paraná, ao rio Paranapanema. Ele é nativo dessas áreas aí. Mas aqui não. Muito bom. Olha que lindo. Existe comercialmente à venda também. Tanto esta espécie, né? A Tipo, como a Alba também. Vamos lá pra mais uma linda espécie de Orquídea Florida. Aqui, pessoal. Essa aqui é a Gutata Tipo. A Gutata do professor. Ela já é uma planta bem grande, ó. Preciso fazer um falso transplante. Assim que ela terminar a floração, eu já vou fazer. Por ela num vaso cuia. Não vou cortar, não. Vou só por num vaso cuia. Vou deixar ela se desenvolver mais. Mas olha o buquê de flores que ela deu. A Gutata tem essas características, assim como a Ametistoglossa e a Leopolde, de dar essas rosetas, né? Porque ela forma uma roda de flores, né? Ela não é todas voltadas para o mesmo lado. Elas saem para todos os lados. Olha, todos os lados. Ela tem as flores, não são grandes. São flores médias a pequenas, mas em compensação compensa pelo número de flores. Aqui deve ter umas 20 flores neste buquê da Gutata. Existe a Gutata cerúlia. O professor tem uma planta, mas ela não está vindo haste ainda. Tem a espata, tem duas espatas, mas ainda não está vindo botões, não. Não dá para ver ainda. Quem sabe, né? Vamos ver, torcer para aquela floresta, para que nós possamos ver a Gutata cerúlia. Essa daqui é a Tipo. Já houve várias lá no SOS Orquídea Vendas disponíveis. Mudas, já teve até plantas em botões, floridas, né? A Gutata Tipo é uma planta show. É uma espécie brasileira e parente próxima da Leopolde, da Tigrina e da Ametistoglossa. Faz parte das plantas caneludas, olha. Plantas de pseudobulbos bem alongados, né? Olha aí que show a nossa Gutata. Quem não tem Gutata ainda, aconselho. Entra lá no grupo do WhatsApp SOS Orquídea Vendas. Entra lá. A descrição está... Aqui na descrição do vídeo tem o link do grupo SOS Orquídea Vendas e do SOS Orquídeas, onde você pode postar suas fotos, né? Essas fotos vão estar todas lá. E você entra no Vendas e conversa comigo lá. Professor, eu gostaria de ter uma Gutata. O senhor consegue uma muda? Aí nós podemos tentar conseguir mais mudas, tudo bem? Vamos lá então. Olha aí mais uma vez, para vocês ficarem apaixonados pela Gutata. e vamos dar sequência na nossa apresentação. Agora vamos para a nossa Brasilelia Crispa. Antiga Lélia Crispa. Ainda muito conhecida como Lélia Crispa. Nós tínhamos... Ela já foi Lélia Crispa, Adrolélia Crispa. Agora é Brasilelia Crispa. Mas tudo tem Crispa. E para nós o que importa é saber um dos nomes dela. Ah, professor, eu vou pôr Lélia Crispa. Tudo bem, pode pôr. Você vai saber que ela é uma Lélia Crispa, ou uma Adrolélia Crispa, ou Brasilelia Crispa. Ela é Crispa por quê? Porque aqui no Labelo ela é muito franjadinha. E ela produz então essa característica. Essa daqui é um cruzamento entre a Crispa Ardósea e a Crispa Tipo. Mas ela saiu Tipo. Não estou me importando, não. Olha que lindo que ela deu essa vez. Seis flores. Olha que show. No nosso festival SOS Orquídeas, no segundo tinha algumas plantas disponíveis. Algumas pessoas adquiriram, né? Não sobrou nenhuma. Essa daqui é a minha. Tenho ela já há vários anos. Está uma torceirinha até grande. E esse ano eu vou repartir. Vou fazer duas plantas. Porque essa planta que está do lado de cá, não se desenvolveu muito bem, não. Preciso trocar um tanto quanto com urgência. Mas não vou perder, não. A planta está bem saudável. Ela tem essa característica mesmo mais amarelada, porque senão ela não floresce. Ela é uma planta que precisa de bastante luz para poder florescer. Olha aí mais uma vez a Lélia Crispa. Olha aí a Lélia Crispa. Mais uma vez. Que espetáculo de planta, né? Quem sabe nós consigamos para o nosso próximo festival. Aguardem aí. No momento, ela está indisponível mesmo. Ela é de um fornecedor muito distante. Então, nós precisamos ir lá uma ou duas vezes por ano apenas. Vamos para a nossa próxima planta. Nossa próxima planta vão ser... As nossas duas próximas plantas vão ser Boringianas. Boringianas. Elas agora estão numa época de floração. Inclusive, vários híbridos da Boringiana já apareceram lá no SOS Orquídea Vendas. Boringianas Cerúlias. O híbrido da Intermédia Cerúlia com Boringiana Cerúlia. Essa daqui é a Boringiana Rubra. Boringiana Rubra. Planta difícil de encontrar. Muito difícil. O professor encontrou essa daqui já faz muitos anos em uma das nossas exposições. E o professor adquiriu. Então, essa haste aqui já floresceu. Olha. Flores até de tamanho grande para as Boringianas. Agora, olha essa haste que tem aqui, pessoal. Olha bem. Isso aqui tem muitos botões. Imaginem quando essa aqui florescer. Eu vou mostrar de novo para vocês. Porque com certeza vai ficar um grande show essa haste aqui de Boringiana. Mas eu já queria mostrar aqui como é a Boringiana Rubra, né? Olha, a planta está bem entorcerada. Replantei ela nesse vazinho cuia. Olha o pseudobulbo que saiu. Muito bom. Bem grande. Muito bom mesmo. E aqui saiu um outro que já floresceu. Olha aí que show. Boringiana Rubra. Então, se você tiver uma Boringiana aí e você ficar na dúvida se ela é tipo, se ela é rubra, coloca uma foto lá no grupo do WhatsApp. Professor, dá uma olhada aí. O que o senhor acha? Isso aqui é rubra, não é? E aí nós vamos tentando esclarecer, tá? A rubra, ela tem um tom de lilás bem forte. Bem forte mesmo. Olha, pode olhar bem aí como ela. E a Boringiana Tipo, ela é mais puxada para um rosa, né? Assim, um pouco mais claro, com algumas estrias. E a Tipo forma plantas muito grandes. Muito grandes mesmo. E a Tipo do professor está muito ruim. Bem fraquinha. Mas eu consegui trocar uma. Eu troquei uma Boringiana com o meu amigo Juliano. E ele vai me arrumar uma planta Tipo, porque ele tinha uma torceira gigantesca lá. Ele repartiu, fez várias mudas. E ele trocou comigo. E eu vou trocar com ele. Aí eu vou ter a Boringiana Tipo, planta boa, igual a essa daqui. Não uma plantinha fraquinha, igual a mim. Vamos ver, temos mais uma Boringiana. Olha aqui, pessoal. Essa daqui é uma das Boringianas mais difíceis de se encontrar. É a Boringiana Cerulha. Cerulha. Olha aí que show. Ela tem essa haste florida. Ela tem mais uma aqui. Ela tem, olha, esse pseudovulbo aqui. A haste, como está vindo lá. Ela tem mais duas hastes aqui com botões. Uma aqui, outra aqui dentro. Vai ficar uma coisa muito show essa planta aqui. A Boringiana Cerulha apresenta o que? As flores em tons azulados. E ela apresenta flores bem menores. São flores bem menores do que a Boringiana Tipo, do que a Boringiana Rubra e a Boringiana Alba. A Boringiana Alba, o professor, não tem. Já estou tentando há vários anos conseguir, mas é difícil. São plantas dificílimas de se encontrar porque os fornecedores que produzem esse tipo de plantas, eles utilizam essas plantas para cruzamentos. Então, por exemplo, quando sai uma planta cerulha, eles utilizam ela para fazer cruzamentos com outras plantas. Então, é difícil você encontrar uma planta cerulha disponível. Quando você encontra, o valor é bem elevado. Até mesmo a Alba. Essa daqui do professor, olha que toceira legal que já está. Muito top, hein? Aí, o que eu vou fazer esse ano? Eu vou colocar ela em um vaso cuia maior do que esse. Porque eu quero ela uma toceira bem bacana, bem grande mesmo, para produzir esses espetáculos aqui. Esses grandes e fantásticos espetáculos do mundo natural, das orquideas. É um show, né? Eu sei que todo mundo gostaria de ter uma Boringiana cerulha, mas são plantas muito difíceis. O professor já vem pedindo aos fornecedores há vários meses, mas eles até têm, talvez, Boringiana. Mas, por exemplo, eles fazem uma sementeira de Boringiana. Cerulha. Eles não vendem as plantas antes da floração, porque mesmo uma sementeira de cerulha pode sair tipo, pode sair rubro. Então, eles esperam florescer. Aí, eles comercializam. Então, um dia nós vamos conseguir. Tudo bem? Bom, pessoal, então, o que nós tínhamos para mostrar para vocês eram essas plantas hoje, né? Plantas fantásticas, plantas maravilhosas. E eu espero que vocês tenham gostado de ver essas orquídeas floridas. Sempre é muito bom nós vermos plantas floridas para alegrar o nosso dia, alegrar a nossa noite, alegrar a nossa vida. E podemos ir cultivando cada vez melhor as nossas plantas. Peço mais uma vez que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, você participe conosco. Eu vou deixar aqui no cantinho, aqui no final do vídeo, a playlist dos nossos vídeos de vendas. Para que você que é novo, que está entrando agora aqui no canal, dê uma olhadinha lá, nossos vídeos de vendas. Geralmente, são às sextas-feiras, às oito horas da noite. E eles são vídeos de estreia. Ou seja, estreia, o chat é ao vivo. E eu participo com vocês. É uma live, digamos assim, né? Como se fosse uma live que eu estou presente com vocês, participando com vocês. E nós vamos reservando as plantas ao vivo. Então, o chat fica do ladinho aqui. O professor vai conversando com vocês. E vamos reservando. E as plantas, geralmente, são todas reservadas. Sobrando uma, duas. E aí, depois, essas plantas que ficaram, elas vão lá para o grupo do WhatsApp. O WhatsApp SOS Orquídea Vendas. Então, aí você tem ainda a oportunidade de ver as plantas lá e adquirir algumas. Entre lá. Os grupos estão aqui na descrição do vídeo. Grande abraço a todos vocês. E até o nosso próximo trabalho. Tchau, tchau.